Olá, você que acompanha a EBC pelas redes sociais. Eu sou a Carla Maia, repórter da TV Brasil, e vou contar o que estamos preparando para esta quarta-feira. O governo vai anunciar nesta tarde o novo FGTS e a liberação do PIS-PASEP. O presidente Jair Bolsonaro deve detalhar as novas regras para saque. Ainda sobre esse assunto, estamos preparando uma reportagem para explicar de onde vem o dinheiro do FGTS, como ele rende e em quais situações o governo usa esse recurso. Falando agora de esporte, o Brasil estreia hoje no Pan-Americano, que acontece em Lima, no Peru. A cerimônia de abertura está marcada para sexta-feira, mas hoje já tem atleta brasileira em disputa no vôlei de praia e no handball. Vamos acompanhar e torcer, né? Então é isso, lembrando que durante toda a nossa programação da TV Brasil, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios da EBC e também pelas nossas redes sociais. Até mais!